Olá time! Olá time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel. E hoje estaremos trazendo para vocês uma peça bem clássica pessoal da Hot Wheels, com uma configuração bem interessante. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, que já estamos diante da miniatura do vídeo de hoje pessoal, hoje vamos estar trazendo para vocês uma peça, uma peça clássica da Hot Wheels. Então a Hot Wheels sempre vem lançando, trazendo, relançando em suas coleções, essa miniatura aqui. E vamos estar conferindo aqui nesse vídeo. Então vou logo pegar a peça aqui, vamos aproximando aqui pessoal, vamos ter uma visão geral aqui, miniatura e cartela. Miniatura que veio nessa coloração aí, uma cor rosa, um rosa, mas é um rosa aí metálico, bem brilhante pessoal. Essa peça aqui é a peça número 7, vamos aproximar um pouco mais aqui, é a peça número 7, 7 de 10 miniaturas dessa coleção aqui, a logomarca da coleção, que é essa coleção aqui, a coleção túnel, coleção túnel pessoal, tais miniaturas aí no estilo cartoon, no estilo desenho aí, no estilo caricato. E aqui tem a gravura da peça, que está bem interessante, e é um clássico, ponte de shake né pessoal, um clássico aí, que tem um cartoon né, o estilo dessa miniatura, e o estilo cartoon do boni shake né, e o boni shake aqui ele está bem compacto né, bem comprimido. É uma peça que não é lançamento da Hot Wheels, não é peça inédita né, é uma peça que a Hot Wheels já vem lançando já há um bom tempo, e vem uma sequência aí de hotes e anos anteriores, que essa peça vez ou outra vem aparecendo, não só com essa coloração, mas com várias outras colorações, como para quem acompanha aí, as miniaturas da Hot Wheels, sabe que muitas vezes a Hot Wheels, ela lança uma peça, não lança né, assim, coloca a peça para a venda e tal, e a peça vem com aquela configuração, aquela coloração, e de repente aquela peça aparece no lote dessa forma, e outro lote com outra coloração né, mas que, você pode fazer parte aí da mesma coleção né, da mesma coleção, e com outra configuração. Muitas vezes a peça ela pula de coleções né pessoal, ela sai de uma coleção, vai para outra, então, aí uma coisa da Hot Wheels né, que para nós que curtimos miniaturas aí, muitas vezes só nos deparamos nas gondos, nas prateleiras, com as peças com outras colorações, e mesmo as peças em outras, outras coleções também. Então pessoal, detalhes aqui, vamos para a gravura, e essa peça aqui na gravura, já mostra que vem um personagem dentro da miniatura, esse personagem é um piloto né, o piloto tá aí usando aí o óxido de proteção, o capacete de proteção, e que faz referência, realmente, ao estilo de época né, já que esse, essa miniatura, faz referência ao Bunny Shake, e o Bunny Shake, ele faz referência a um veículo antigo, né, um veículo de época, que é feito uma customização na peça, e a peça aí, foi transformada em um Hot Rod né, então no caso aqui, um Hot Rod, vamos para o nome dessa peça logo pessoal, isso aqui é o Skull Shaker, Skull Shaker, a peça aí que tem o mesmo estilo do Bunny Shake né, no caso dessa peça aqui pessoal, não tem o teto, o Bunny Shake em algumas configurações, ele aparece sem o teto, e nesse caso aqui, sem o teto, até para que a Hot Wheels nós colocassem aí esse personagem né, o personagem aqui, bem caracterizado, como sendo um piloto de época né, a configuração aqui, no capacete, do óxido de proteção aí né, simulando realmente que seria uma corrida de época né pessoal, mas com a customização aqui, que deixa o veículo bem potente né, digamos assim, se fosse um veículo real, e aqui já vamos direto para a peça pessoal, vamos aproximar aqui a miniatura, e aí vamos para mostrar os detalhes dessa peça, o Bunny Shake é sempre uma peça bem querida, entre as pessoas que curtem miniaturas né, então o Bunny Shake é uma peça bem querida realmente, e esse Bunny Shake aqui pessoal, ele está no estilo cartoon, como falei anteriormente, mas parece ser uma escala bem menor né, porque a escala das miniaturas, as miniaturas aqui da Hot Wheels é escala 1 por 64 né, e aqui parece ser uma peça com escala uma escala bem menor, mas que na realidade não é né, a escala mesmo 1 por 64, só porque a peça aí está compacta, devido a ser aquele estilo cartoon né, desenho tipo caricato, enfim né, e essa coleção pessoal, é uma coleção que tem 10 miniaturas né, apesar de ser peças bem diferentes né, mas que fazem referência a peças que a Hot Wheels lança, muitas vezes é dessa forma, e aqui tem 10 miniaturas, essa é a peça número 7 né, então é uma coleção que tem um extenso número de peças né, são 10 peças, e se vocês observarem ou pesquisarem sobre a quantidade de peças e os estilos de peças, todos eles são bem parecidos com peças que a Hot Wheels lança, e aí a Hot Wheels transforma eles em estilo cartoon né, vamos para a frente da peça, aqui é a frente clássica do Bonnie Shake pessoal, a frente clássica aí do Bonnie Shake, que é a caveira, é a caveira segurando aí os dois faróis né, tudo cromado aqui na frente né, as rodas dianteiras bem menores que as rodas traseiras, não são vazadas né, a peça aqui ela é bem inclinada para a frente, acredito que até pelo motivo das rodas traseiras ser bem mais altas, tem essa gravura aqui na porta, bem interessante pessoal, bem bonita a gravura aqui, mostrando uma caveira com umas chamas aí, bem bacana, e aí saídas de escapamento, que são bem largas aqui no final né, bem largas aqui, chegando próximo aí às ponteiras, mas que são quatro saídas de cada lado, podemos observar lá, ou do outro lado, tem quatro saídas de escapamento também, e que a peça traz o personagem pessoal, o personagem vem dentro aí ó, e podemos observar, vamos tentar aqui, observar o personagem que está bem parecido com o que está lá na gravura, tem até o bigode ali, tem o óculos né, o capacete bem parecido realmente com o que está aqui na gravura, bem interessante né, então um belo trabalho aí né, de similaridade, da aparência do personagem aqui real né, do boneco real aqui da miniatura, com o da gravura, vamos para a parte de trás aqui da peça, aqui na parte de trás não tem muitos detalhes pessoal, apenas o detalhe da carroceria né, a parte da tampa traseira da carroceria, não tem colorações aí nas lanternas traseiras, essa peça preta aqui ela é plástico, essa peça embaixo aqui da tampa da carroceria, e toda essa peça na cor rosa é metal da Icash, aqui podemos observar aí que as rodas tem larguras bem mais largas do que as rodas dianteiras né, vamos para a parte de baixo da peça, e aqui na parte de baixo pessoal, está estampado aí no chassi, é o nome da peça né, o nome da peça, o school shake aqui ó, também aí a logomarca da Hot Wheels, informações de fabricação, toda essa peça preta aqui ela é plástico, essa peça cromada é plástico também, metal apenas essa peça aí da carroceria, na cor rosa metálico, e aqui a visão de planta baixa né, a visão de cima da peça, e a peça traz aqui na carroceria pessoal, um tanque né, acredito que seja o tanque de combustível né, traz um recipiente aqui, tem até uma tampinha aqui né, que está estampado no metal, e aqui a parte do capô, que tem aí detalhamentos de peças do motor, mas que está na mesma coloração da carroceria né, a coloração aí, nessa cor rosa né, já é um diferencial do que tem aqui né, na gravura, que na gravura está tudo cromado né pessoal, essas peças que saem do motor, no caso aqui ó, as peças estão na mesma coloração aí, da carroceria né, não estão cromadas né, se tivesse cromada seria bem mais interessante né pessoal, e aqui a parte da frente da peça, a parte da frente de toda a cartela, a parte de trás da cartela, vamos para o número dessa miniatura, em relação ao total de miniaturas lançadas em 2020, essa é a peça número 61, de 250 miniaturas, lançadas aí, na coleção túnel de 2020, as peças que tem alguma articulação, como quem acompanha o canal já sabe, eu sempre falo aqui no canal, vem com um esquema aqui na parte de trás da cartela né, mostrando o que que articula nessa peça, no caso aqui é o piloto, então quando a miniatura se movimenta, o piloto fica balançando a cabeça para um lado e para o outro, então peça aqui que tem a cartela com a estampa aqui em 2018, pela Martel, mas a peça que foi lançada aí em 2020, peça lançada em 2020, mais precisamente pessoal, peça lançada em 2020, mas que é uma peça bem bacana né, interessante, coleção túnel de né, coleção túnel de pessoal, que trouxe aí um tirrante né, um tirrante que ficou bem procurado né, tem vídeo aqui no canal, confere no canal o tirrante aí da coleção túnel de né, e vou mostrar para vocês aqui outras peças né, que veio da coleção da Hot Wheels, mas que veio em outras colorações, em outras coleções né, então a peça, o Skull Shake aqui pessoal, é uma peça como eu falei, clássica, que a Hot Wheels lança vez ou outra, praticamente todo ano essa peça sai né, uma peça que vai de repente estar sempre saindo, a Hot Wheels não vai tirar essa peça de sua linha né, e aqui ele está na configuração na cor verde, na cor verde, outra configuração, essa daqui, na cor vermelha, muito bonito né pessoal, um vermelho bem bacana né, bem interessante, e vamos ver detalhes aqui pessoal, dessa movimentação, está aí a cabeça do piloto, se movimenta né, quando o carrinho começa a andar, a cabeça do piloto se movimenta aí, quanto mais rápido, quanto mais rápido, mais movimenta a cabeça do piloto, acredito que aqui, o piloto talvez não ande, uns 100 metros, ele já está tonto, bebo, e aí para né, para a corrida né, que o cara não aguenta mais, ficar batendo a cabeça para lá e para cá, e aqui só para, tirar alguma dúvida, em relação, ao Bonny Shake, em sua configuração normal, e aqui o Bonny Shake, Skull Shaker né, então são duas peças aí, bem parecidas né, eu peguei um Bonny Shake aqui pessoal, que tem, que não tem teto né, não tem teto, exatamente para fazer a comparação, com Skull Shake aí, que também, está nessa versão sem teto, e os dois na versão sem teto, e a diferença de tamanho né, mas que todos os dois aqui, são escala, 1 por 64, escala 1 por 64, bem interessante, a gente tem vindo no canal pessoal, dessa coleção aqui ó, coleção de 50 anos, as 10 peças né, fiz o unboxing, o review, então vocês podem estar, conferindo aí, nos nossos vídeos, vou deixar o link aí também, para vocês acessarem, o link vai ficar aí, na descrição, e curtir esse vídeo aqui, que é bem interessante, são 10 peças bem bacanas, e voltando aqui pessoal, voltando aqui para a miniatura, e aí, o que vocês acharam da peça, deixa aí nos comentários, e você que está assistindo, nossos vídeos, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, e faça parte do nosso time, vem fazer parte do time, Cleantino, tudo bom pessoal, então agora, fiquem com mais imagens, dessa miniatura, que está bem bacana, a sessão de imagens, muito obrigado, por vocês, estar acompanhando o vídeo, até agora, um tudo de bom para vocês, e até o nosso próximo vídeo, fui, oi, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho